Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA Vice City, dessa vez aqui pra fazer as missões de bombeiro. O corpo de bombeiro de Vice City fica nessa localização aqui no mapa. Então eu vou pegar o caminhão de bombeiro que tá aqui dentro, caso ele não esteja ó, no caso aqui ele tá. Mas caso ele não esteja aqui, vou só se avastar um pouco e voltar que ele vai aparecer. As missões de bombeiro, assim como as missões de paramédicos, tem que ser feitas até o nível 12, tem que completar o nível 12. Aí fazendo isso o tome fica a prova de fogo. São 12 níveis que você tem que fazer tudo de uma vez. Vou começar aqui ó. Dois minutos, é um tempo até bom. Então a recompensa aqui no GTA Vice City é bem mais valiosa do que no GTA 3. Aqui no GTA 3 você ganha apenas um lança-chamas, assim você compra as missões. Claro que vale, o mais importante que vale para o 100%. Ao contrário do GTA 3 aqui no GTA Vice City não é tão fácil apagar os incêndios. Esse primeiro até que foi de boa. Foi que tá no primeiro nível, agora vamos pro segundo nível. Aqui no GTA 3 é só você chegar no local, jogar um pouquinho de água e já apaga o incêndio. Não tem nenhuma pessoa que desce do carro. No caso desse aqui, depois que você apaga o incêndio do carro, as pessoas vão sair correndo do veículo pegando fogo. Deixando um pouquinho mais difícil. Mas é só não vacilar que dá certo. Olha lá, eu apaguei o incêndio do veículo. Apaguei, ó, saiu uma pessoa. Ó, conforme eu vou avançando fica mais difícil. Cada nível que eu vou avançando vai aumentando o número de pessoas que estão pegando fogo. Mas é isso aí, eu vou ter que fazer direto aqui até o level 12. Não tenho aquela opção de fazer um pouco depois do outro tanto assim como no GTA 3. Vou fazer até completar o level 12, que é o que precisa pra dar recompensa e pra dar o objetivo 100%. Aí eu vou desativar. Também é bom que ganha uma boa grana. Aqui já vão... Demora um pouquinho mais pra apagar o fogo também, ó. Isso aqui faz mais controle. Tem vezes que aparecem dois veículos também. Isso aí, vai aumentando o número de veículos, o número de pessoas. A distância também varia. Eu vou manter a sirene ligada o tempo todo, porque senão os caras vão sair da frente. E vamos lá, até o nível 12. 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 E vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau. 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 correu, ó, você viu que apagou ali, já pode ir pra outra, ó acabou ali, ó lá, já foram muito longe aquelas pessoas ali, ó eu não sei se os NPCs atropelar eles falham a missão, mas eu não eu não posso atropelar eles, senão fracassa a missão aí eu perco tudo beleza, o último isso aí é nível 12, ó completei o nível 12 ó, já posso finalizar já deu o objetivo finalizar aqui, ó, ganhei uma boa grana se quiser pode continuar, quantos levels quiser, pra ir ganhando dinheiro mas o objetivo era só isso aí agora o Tommy tá à prova de fogo, mas isso aí essas foram as missões de bombeiro, muito obrigado a todos os tiros, um grande abraço e até a próxima falou